Olá, o doutor em Ecologia pela Unicamp e professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso, Francisco Machado, conhecido também como Chico Peixe, foi um dos convidados do podcast Tudo e Política, do canal TV Única, desta terça-feira, dia 2 de agosto. Chico Peixe fez uma revelação surpreendente sobre os ataques das piranhas na Lagoa de Manso. Até agora, 24 casos registrados em dois anos. Segundo o professor, Manso tem fartura de alimentos para as piranhas, que atualmente não possuem predadores e nem competem entre si. Por esse motivo, os ataques, na maioria das vezes, é na verdade uma defesa de seus ninhos, normalmente existentes nas partes mais rasas e arenosas da Lagoa de Manso. Quando o Manso foi formado, formou-se muitos bancos de areia advindo das adjacências e produzido pelo próprio sedimento que vem dos rios que aportam para o manso. E nos locais rasos com isso, crescem muitas macrófitas, ou seja, plantas aquáticas. Nessas plantas, há uma quantidade imensa de larvas, de insetos e insetos, que esses animais comem quando é pós-larva. O ataque é efetivado, a maioria das vezes, porque ela se reproduz nesses locais que tem muita areia com matéria orgânica raso, elas fazem ninhos. E quando as pessoas se aproximam, ou até a mão de fora do barco, num local raso, pode sofrer porque elas sentem que vão atacar o ninho. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Chico 2000, deu parecer contrário ao afastamento do vereador-tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar, Marcos Pacola, do Republicanos. Pacola é acusado de assassinar com tiros pelas costas o agente sócio-educativo Alexandre Miyagawa, de 41 anos, no dia 1º de julho deste ano. Segundo o parecer da CCJ, o pedido de afastamento feito pela vereadora Edna Sampaio, do PT, é inconstitucional. Portanto, o voto do relator é pela improcedência do pedido de afastamento prévio por decisão unilateral do presidente da Câmara ou por decisão colegiada do plenário, antes de finalizado o procedimento regular pela Comissão de Ética, nos exatos termos previstos na Resolução 21-2009, com imediato encaminhamento à Comissão de Ética para as providências previstas no parágrafo 2º do artigo 14 do Código de Ética e decoro parlamentar desta Câmara Municipal. O tenente-coronel da Reserva da PM, vereador Marcos Pacola, elogiou o parecer da CCJ e a decisão da maioria de seus pares em negar o pedido de afastamento. Nós sabemos a pressão que cada um aqui dentro, que o parlamento sofre da opinião pública, da pressão popular, da pressão da mídia e, ao mesmo tempo, o que estava inclusive na decisão do magistrado quando no pedido da prisão, que não é a pressão da mídia ou opinião popular que pode justificar qualquer tipo de medida restritiva de direito. Já a vereadora Edna Sampaio, do PT, que entrou com a representação pedindo o afastamento imediato de Pacola, disse que respeita o parecer da CCJ. Contudo, mandou um recado para o militar da Reserva. Eu respeito a decisão e o encaminhamento da Comissão de Constituição e Justiça. Acho que o vereador Pacola deve ter todo o direito possível de ampla defesa. Ele não entende que o que beneficia ele hoje é o que ele não dá como benefício à aqueles que ele considera inimigo e adversário. Enquanto a Câmara, por enquanto, nega afastar Pacola, por outro lado, o Judiciário de Mato Grosso recebe a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Mato Grosso contra o vereador Marcos Pacola. Com isso, o parlamentar torna-se réu na ação penal que apura a morte do agente sócio-educativo Alexandre Miyagawa, de 41 anos, morto com tiros pelas costas. O juiz Flávio Miraglia Fernandes, da 12ª Vara Criminal de Cuiabá, também determinou a suspensão de porte de arma do vereador, sob a justificativa de risco de novos crimes. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente, compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá! A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Legenda Adriana Zanotto